Olá, eu sou o Luiz e esse é o canal Mão no Livro. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre duas obras que eu li essa semana. O primeiro livro que a gente vai conversar, o livro de Virginia Woolf e Mrs. Dalloway. Eu li também A Redoma de Vidro, não dá pra ver, enfim, é esse aqui, A Redoma de Vidro de Sylvia Plath. Como eu falei, primeiro vamos falar desse, essa é uma edição da COSAC, são cerca de 200 páginas, incluindo o pós-fácil. É uma fonte boa, gostoso de ler, não é um livro longo, não. O livro conta a história da Clarissa, passada em 1923, na Inglaterra. Uma mulher casada, bem casada, mas porém sem interesse afetivo. A história começa ela saindo pra comprar flores, porque ela vai dar uma festa. E ela decidiu, ela mesma, comprar as flores. Ela vai receber diversos convidados ilustres, né, vão aparecer o próprio primeiro-ministro. Então ela tá bastante preocupada com como vai acontecer essa festa. Só pra lembrar, a Virginia Woolf, ela foi uma autora que terminou se suicidando, né. A Virginia, ela se mata de uma forma bastante trágica. Ela coloca pedras nos bolsos do casaco e se atira num rio. Essa cena foi bem retratada de uma forma muito bonita no filme As Horas. Há muitos paralelos dessa história com a própria vida da autora. Assuntos presentes no livro e na vida dela, homossexualidade, depressão, transtorno mental, a vida banal da burguesia. No livro eles vão surgir de maneira breve. Não vai, ele não vai ser, os assuntos não vão se aprofundar, mas ao mesmo tempo que eles não se aprofundam, dá vontade de que a gente se aprofunde nesses assuntos. Eles não são profundos, mas eles estão profundos. Dá pra entender? A autora, ela foi contemporânea do James Joyce, o temido James Joyce. O marido que era editor, eles tinham ela, eles tinham uma editora, chegaram a receber um manuscrito da famigerada obra Ulisses. Eles declinaram, parece que, enfim, a editora não teria condições de técnicas, ou não entregaria em tempo hábil. A Virginia fez críticas ao livro, porque ela parece que há uma certa invejinha, assim, as biografias dela falam isso, essa certa invejinha, porque a princípio parece que o Joyce teria roubado dela. A forma de narrativa, de fluxo de consciência, fluxo de pensamento, parece que é uma expressão que nem o James Joyce gostava. Eu não vou traçar esse tipo de paralelo, nem comparação, até porque eu sou um leitor comum, raso, estou, aos poucos, me aprofundando e não tenho a menor intenção de me tornar um especialista. Durante a narrativa desse livro, a gente tem que tomar cuidado, porque ele vai nos colocar em algumas armadilhas. O narrador utiliza o recurso indireto, ou seja, você, em alguns momentos, vai ficar um pouco perdido. Pode ficar um pouco perdido. Quem está falando? Quem está pensando? É o narrador especulando sobre o pensamento daquele personagem ou não? Os poucos personagens que surgem, não necessariamente eles têm uma relação estreita logo de cara, mas aos poucos, durante a obra até o final, eles vão se aproximando, mesmo que de uma forma pequena eles vão se aproximar. O livro é fácil de ler, ele escreve muito bem, apesar das armadilhas. Vale a pena você voltar um parágrafo, vale a pena ler novamente para tentar dar segmento à obra. De qualquer forma, você, eu acredito, eu pelo menos, não vai ser esgotado tudo que isso pode trazer para a gente. E nem sempre o que vai estar escrito ali naquele parágrafo, o livro não é dividido em capítulos, vai ser uma questão existencial profunda, algo filosófico. Pode ser a descrição de uma rua, algo banal, até porque no dia a dia, no cotidiano da gente, olha o Matheus ali, falando em cotidiano. Tá com pulga não, né? No cotidiano da gente, as coisas banais também, nem sempre a gente está preocupado com a origem do universo, a existência ou não de Deus, a morte de Deus, segundo Nietzsche, e sim se o metrô está cheio, se o seu chefe é muito exigente ou se o seu colega de trabalho está tentando puxar o tapete, ou se o sorvete de creme acabou na geladeira. Engana-se no livro quem acredita na narrativa que a Clarícia está bem, a personagem não está bem, e além dela não está bem, ela está pedindo ajuda. Um dos personagens interessantes do livro é o Septimus. O Septimus é um personagem que surge com a sua esposa durante a narrativa, ele tem um trauma pós-guerra que o encaminhou para loucura. Esse não é um termo muito apropriado para a gente utilizar, mas vamos falar assim. Eu acho que o ideal seria falar em transtorno mental. Hoje em dia já é, na psiquiatria, utilizado como transtorno mental e é o diagnóstico é feito adequadamente. Aí vai um monte de coisa. Transtorno afetivo bipolar, esquizóide, transtorno borderline, depressão, enfim. Quem quiser também, eu recomendo para ler. A história da loucura do Foucault não é um romance, Foucault é um filósofo. Eu recomendo, na verdade, para entender que a psiquiatria, ela nasceu na lama. Ela não nasceu num castelo de princesas. De qualquer forma, assim, eu falei muito pouco sobre o livro e porque eu quero que vocês... Não, eu odeio fazer spoiler, eu odeio spoiler. Mas eu quero que vocês tenham a experiência de vocês, né? E depois comentem comigo para ver se a gente teve a mesma experiência ou não. É um livro poético, tocante, bonito, muito bonito mesmo. Eu achei ele menos melancólico do que eu achei que seria, apesar das tragédias. E agora falando de Arredoma de Vidro, de Sylvia Plath. Eu li ele em EPUB, não tinha ele impresso. Esse é um livro médio, tem um pouco mais de 300 páginas, acredito. Muito fluida, fácil de ler mesmo, assim. Não no sentido ruim, mas sabe aquela leitura gostosa, boa? Ela vai te levando de uma maneira muito clara. O personagem principal é uma garota jovem que mora numa cidade pequena. Recebe uma... Acaba ganhando um concurso junto com outras 11 garotas para fazer um estágio em uma revista. Uma revista meio que de moda, voltada para mulheres daquela época. Então era super banal, super fútil, só falava de moda. Apesar que tem revista, como se mulher só pensasse nisso. Moda, maquiagem e sexo. Isso limita tanto o universo feminino e apesar que tem revista assim até hoje. Além da oportunidade de ir para Nova York, uma cidade grande, ela tem a oportunidade de ganhar presentes, mimos, roupas, maquiagem e causa bastante excitação nela. Durante esse período em que ela fica nessa revista, estagiando, a narrativa vai traçando mais ou menos a personalidade dela. Ao término do estágio, ela volta para a sua cidade e aí nós começamos a perceber que tem alguma coisa estranha. Tem algo de errado com essa personagem. Na volta para casa, ela recebe a notícia de que ela não passou num outro concurso, que ela estava pleiteando para uma vaga de um curso de verão. Ela especulava fazer literatura. Uma das maneiras que a gente percebe a personalidade dela e também que tem algo errado com ela, apesar dela ter ido para Nova York, apesar dela estar naquele universo, aquela cidade fervendo, aquela cidade incrível. Ela é chamada para fazer um ensaio fotográfico junto com as outras garotas e cada fotografia retrataria a profissão escolhida por uma daquelas meninas. E ela, quando chega a vez dela, ela não sabe o que ela quer ser e ela cai no choro. Na volta para casa, ela passa sete noites consecutivas sem dormir. Ela procura um médico, o médico faz algumas perguntas para ela, passa ou não ali alguma receita e fala aquela célebre frase de alguns médicos ou psicanalistas. A gente se vê na semana que vem. O estado de saúde mental da personagem não melhora e o médico sugere para ela que ela faça eletrochoque. Hoje, apesar de ainda ser utilizado, hoje ele é chamado de eletroconvulsoterapia. Nos casos onde a depressão é tratada com medicamentos e terapia conjunta e não tem uma resposta adequada, nos casos de depressão profunda ele ainda é utilizado sim. E aí, a partir desse momento da narrativa, você toma um baque. Ela começa a pensar recorrentemente em suicídio, faz diversas tentativas de métodos distintos. O livro vai ficando escuro, negro mesmo, pesado, bem pesado. E aí eu vou parar de contar a história porque, da mesma forma, eu quero que vocês tenham a impressão de vocês. Mas é um livro que não dá para parar de ler, viu? Não dá para parar de ler. Agora, traçando um paralelo entre as duas autoras, essa foi a intenção que eu tive em ler esses dois livros simultaneamente. Primeiramente, é que são autores mulheres, não é? E que também ambas sofriam de transtornos mentais, ambas se suicidaram e ambas se suicidaram de forma trágica. A literatura médica, científica, traz claramente que, no geral, homens se matam de maneira mais violenta, como arma de fogo, se atiram de prédio ou janela. No caso, as mulheres tendem a utilizar recursos que preservem a sua imagem, como, por exemplo, tomar pílulas para dormir em excesso, uma overdose de analgésicos, a diversas maneiras. A minha intenção de ler esses livros simultaneamente foi para, justamente, entrar nesse universo sombrio. Sabe quando a gente vai assistir um filme de terror e a gente fala, vamos apagar a luz e fechar tudo porque fica mais legal? Então, foi essa a minha intenção. Só que ele é tão sombrio quanto o pior dos filmes de terror. No livro da Virginia, há uma falsa sensação de que a Larissa está bem, que está tudo bem, ela vive a vida dela ali, tranquilinha, está casada, recebe nas festinhas que ela dá, os convidados dela, mas não está nada certo, não. Só que ele tem, o final do livro é um livro aberto e você é que vai decidir o que vai acontecer com as personagens dali para frente. Agora, a Virginia teria dito que ela precisava matar alguém quando da concepção desse livro. E ela não matou a Clarissa, mas ela se matou. Mas, mesmo assim, eu pergunto, viver de uma forma ruim e morrendo aos poucos enquanto você está vivo também não é uma forma de suicídio? No livro da Silvia, A Redoma de Vidro, a impressão que dá é que chega um momento em que a doença toma conta dela e ela entra num labirinto, como no labirinto do Minotauro. O mito de Teseu, Teseu, para sair do labirinto, ele tem que usar um fio condutor. E a impressão que a gente tem é que, de fato, essa personagem perdeu o fio condutor da vida dela. A gente tem que ter um fio condutor na nossa vida, tem que ter um propósito de vida. Eu não acredito nessa história do segredo. Ai, porque a gente tem que, aos 25 anos, você tem que estar formado com postdoc em sanduíche, com estágio no Canadá, já estar com o apartamento gourmet, ter viajado para a Europa, ter conhecido a Grécia. Eu não acredito que apenas isso seja o fio condutor de uma vida. Mas sabe aquela questão que você fala, além de existir, eu sou? Uma das características principais para quem tem depressão, para quem sofre de depressão, é a perda de prazer por coisas que, anteriormente, ela tinha muito prazer em fazer. A personagem na Redoma de Vidro, acontece muito isso com ela. E ela vai caindo nesse labirinto, para mim, eu entendi como se fosse um labirinto do Minotauro, onde o Minotauro é ela mesma. E depois ela vai caindo num outro labirinto, num labirinto mais profundo ainda, onde há outras bestas, outros Minotauros. Uma das... Acredito que uma das formas de comparar com o Minotauro é o tratamento que ela recebeu. Hoje a medicina psiquiátrica já evoluiu bastante. E há tratamentos... A indústria farmacêutica fornece diversos tipos de medicamentos. E a medicina psiquiátrica também já admitiu a psicoterapia como forma de tratamento coadjuvante. E isso é bastante relevante. Mesmo assim, como eu disse, a eletroconvulsoterapia, em casos extremos, ainda é utilizada nos dias de hoje. Só que naquela época, onde é retratado o livro, as coisas eram diferentes. Então o tratamento que ela recebeu não era nem de longe apropriado para o problema que ela tinha. Então a experiência que essa personagem viveu com a doença era uma experiência de desesperança total. No livro do Andrew Salomon, O Demônio do Meio Dia, ele fala que o suicídio é a vitória da desesperança. E ele tem depressão diagnosticada, é um jornalista, é esse livro excelente também. Não é um romance, é um livro jornalístico. E ele dá algumas dicas de como as pessoas que têm esse transtorno devem se recuperar, se ajudar. E uma das formas é, de fato, até aceitar que elas têm esse problema e que precisam de ajuda. Bom, enfim, são algumas recomendações que eu dou, além de a principal. Leia os livros. Os livros são muito, muito bons. Segundo, guardem as diletes. Deixem elas guardadas lá no banheiro. Ou peça para alguém guardar para você. Não ouça sob hipótese alguma o livro dos dias ou a tempestade do Legião Urbana. Em seguida, comece a ler uma coisa mais tranquilinha, sabe? Uma história mais legal, tranquila, uma aventura, um terror, um romance, um frufru. Seja lá o que for. Para mim, o que deu certo foi assistir Family Guy. Porque daí eu dou muita risada, rio pra caralho da vida. E é um humor negro, às vezes esperando o indecente. Mas me ajudou bastante. Eu já tenho a programação do que eu quero ler para o mês de setembro. No final desse mês eu vou fazer um vídeo com o balanço das leituras que eu fiz nos meses de julho e agosto. Eu acredito que tenha sido bastante produtivo. Eu gostei bastante dos livros que eu li. Tem uma exceção aí. Quem já viu o vídeo sabe. E é isso aí. Quem gostou, não esquece de dar o joinha. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. E pode comentar, porque todos os comentários eu tenho respondido. Num tempo rápido. Obrigado e até o próximo vídeo.